Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos refletir um pouco sobre a transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho proclamado no segundo domingo da quaresma. Na transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, que podemos ler em Marcos 9, de 2 a 10, vemos o esplendor da glória de Deus, manifesto em Jesus, para que possamos suportar com esperança e fé a nossa peregrinação terrestre. O Papa São Leão Magno explica a principal finalidade da transfiguração da seguinte forma. Ele diz, a principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz para que a humilhação da paixão voluntariamente suportada não abalasse a fé daqueles a quem tinha sido revelada a excelência da dignidade oculta de Cristo. Mas, segundo um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido e os seus membros pudessem contar com a promessa da participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. Ou seja, mostrar para os discípulos a glória da ressurreição que primeiro ocorre em Cristo. E temos alguns elementos nessa cena da transfiguração. A montanha, a nuvem, a voz que é proclamada ali da nuvem. Então, a montanha para onde Jesus se retira com Pedro, Tiago e João faz referência ao Monte Sinai, onde Deus se revelou a Moisés. Êxodo 34, 29 e 30. A nuvem que os cobre sobre a montanha faz memória da nuvem que guiava o povo de Deus no Êxodo. No Êxodo libertário da escravidão no Egito. Pode ser lido em Êxodo 40, versículo 31. Santo Tomás de Aquino nos diz que a trindade estava presente na transfiguração. Em sua Suma Teológica, ele fala A trindade inteira apareceu. O Pai na voz, o Filho no homem e o Espírito na nuvem clara. Portanto, a transfiguração é a imagem inequívoca da ressurreição. Pois Jesus nos diz, então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão com o sol. Aquele que tem ouvidos ouça. Mateus 13, 43. Também São Paulo nos diz, Cristo transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso. A presença de Moisés e Elias no momento da transfiguração nos mostra que em Jesus Cristo se cumprem a lei, representada por Moisés, e os profetas, representados por Elias. E assim como no batismo se manifesta o mistério da primeira regeneração, na transfiguração se manifesta o sacramento, um sinal visível e eficaz da segunda regeneração, ou seja, a ressurreição. E na transfiguração, nós contemplamos essa ressurreição antes de passarmos pelo calvário de nossa própria vida, carregando as nossas cruzes e renunciando à nossa vida com a graça de Deus. Nos ensina aqui o Catecismo da Igreja Católica, na segunda parte do parágrafo 556, diz assim, Desde já participamos da ressurreição do Senhor pelo Espírito Santo, que age nos sacramentos do corpo de Cristo. A transfiguração dá-nos um antigoso da vinda gloriosa do Cristo, que transfigurará nosso corpo humilhado, conformando-o ao seu corpo glorioso. Mas ela nos lembra também que é preciso passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Portanto, para chegarmos na glória da ressurreição, da nossa ressurreição, da nossa transfiguração, é preciso passar pelo calvário desta vida. E isso nos lembra a Sagrada Escritura, nos ensina aqui o Catecismo, cita até Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22. Alguns detalhes também interessantes sobre o Evangelho que estamos refletindo, da transfiguração. São Pedro, ele queria ter ficado na montanha. No versículo 6, nós vamos ele dizer que é bom estarmos aqui, faremos três tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. E aí, comenta Santo Tomás de Aquino e Santo Agostinho, essa atitude de Pedro. Essas citações podem ser lidas aqui também no Catecismo, fazem parte desse parágrafo 556. Começa dizendo Santo Tomás de Aquino, Pedro ainda não tinha compreendido isso ao desejar viver com Cristo sobre a montanha. E aí continua Santo Agostinho. Ele reservou-te isso, Pedro, para depois da morte. Mas agora, ele mesmo diz, desce para sofrer na terra, para servir na terra, para ser desprezado, crucificado na terra. A vida, com V maiúsculo, porque ele estava se referindo a Cristo, desce para fazer-se matar. O pão, com P maiúsculo, porque se referia a Cristo, desce para ter fome. O caminho, também com C maiúsculo, porque se referia a Cristo, desce para cansar-se da caminhada. A fonte, desce para ter sede. E tu, recusas sofrer? Então, com isso, Santo Agostinho nos mostra que é preciso descer dessa montanha, onde eles contemplaram, de forma antecipada, a glória da ressurreição, para passar pelo Calvário, para, aí sim, chegar ao término da nossa peregrinação terrestre, a essa glória, a glória da ressurreição, a glória de estar com Cristo. Sobre a ordem de Jesus, de não contar para ninguém o que tinham visto, comenta Orígenes de Alexandria. Ele nos diz, Depois de revelar o mistério no monte, tendo os discípulos descidos do monte, ordenou que sua transfiguração não fosse revelada antes da glória de sua paixão e ressurreição. Isso porque os discípulos só compreenderiam, em sua totalidade, a transfiguração e o mistério da vida, morte e ressurreição do Senhor no momento da ressurreição. Por isso, Jesus proíbe que eles contem o que eles tinham visto até que o Filho do Homem ressurgisse dos mortos, como nós vemos no próprio Evangelho. E resume, também de uma forma mística, esse Evangelho da Transfiguração, Teofilacto de Ócrida, do século XI. Ele diz assim, Em sentido místico, Depois do fim deste tempo, Jesus nos conduzirá, se formos seus discípulos, para cima de um elevado monte, isso é, para o céu, e então veremos sua glória própria. Então, ele resume aqui de forma mística o Evangelho dessa transfiguração. Então, que possamos, unidos a Cristo, buscar essa transfiguração cotidiana em nossa vida, transfigurar um pouco a cada dia, nos preparando para o dia da nossa própria Páscoa e ressurreição. Então, esse tempo quaresmal é um tempo propício para essa revisão de vida e essa transfiguração. Pedimos essa graça ao Senhor e nos vemos na próxima reflexão, se Ele assim nos permitir. Tchau. 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 Obrigado.